E aí 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 o fio eu vi eu vi entidade ali pessoal Bem-vindos pessoal a mais um vídeo Voltei aqui na mansão do médico né E na mansão dos três diabos Pra fazer mais um vídeo aqui de câmera parada pessoal O pessoal gosta aí desses vídeos de câmera parada Me pedem bastante Então aí eu tô sempre fazendo aí Enquanto vocês pedirem Enquanto vocês Eu sei que vocês gostam muito Então vão deixando aí nos comentários aí Se vocês querem que eu continue aí fazendo esses vídeos de câmera parada aí Que daí eu sei que vocês estão gostando E eu vou continuar né Eu faço tudo aí pra agradar vocês pessoal Então Eu vim aqui nessa noite aqui pessoal Na mansão do médico Pra fazer mais um vídeo aí de câmera parada aqui tá bom E cara vamos ver aí O que vai se manifestar aí De novo Porque é a última vez que eu estive aqui sozinho Muita coisa se manifestou Muita aparição Nossa foi realmente assustador pessoal O que eu vivi aqui dentro E hoje eu espero que não seja diferente Eu vou dar uma varredura na casa Vou instalar minhas câmeras Tá Minha bolsa tá aqui Tem uma câmera aqui Meus trepés tão ali É Tô cheio de câmera aqui Tem mais essa que eu tô segurando E é isso aí pessoal Vamos ver aí O que nos espera essa noite aqui na mansão E aí pessoal Vou dar uma varredura aqui na casa agora Pra vocês Tem mais uma piscina aqui A área de festa né Esqueci de filmar Uma tóxica Preço licença pra entrar no local É difícil entrar nesse local cara Porque Pessoal Aqui é muito assombrado Salve Deixa eu gravar aqui primeiro Entrar pela cozinha aqui Entidade do médico Você está por aqui Estou escutando alguma coisa É você? Você vai se manifestar pra mim? Caramba pessoal Eu tava com a minha lanterna Desligada cara Isso ali arrastou na minha frente Cara Arrastou na minha frente pessoal Quero fazer uma varredura na casa completa Aí eu já Eu já começo aí Vou ver um lugar Pra deixar as câmeras paradas Não é nada Isso ali mexeu no vídeo anterior Essa porta Essa porta mexeu um monte A caiseta No Você vai passar Isso aí É só Eu vou rigtam Opa! Pessoal, o que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar preparando as minhas câmeras e tal Já dei uma varredura aqui Ah não, eu vou descer lá pra... Desculpa Eu vou descer lá pra... Pra escada primeiro Como eu vi aí Eu não desci a escada com vocês Desci a escada primeiro ali Eu vou sair lá pra rua e de lá eu já... Já começo a botar minhas câmeras Tá tendo manifestação, cara O clima tá bem estranho aqui, tá bem pesado Muita energia na casa Aqui, ó Olha só que lugar, cara Tá vendo? Agora sim, pessoal Já mostrei aqui a escada Aqui, a garagem, né? Vi que tá tudo bem aqui Então eu já vou começar a instalar minhas câmeras Tá bom? Vou ver os melhores lugares aí pra vocês Eu vou sempre em ponto estratégico, né? Que eu sei que... Que pode ter manifestação Pela minha experiência que eu tenho De gravação em casas abandonadas E... E é isso aí, pessoal Eu vou tá deixando aí os locais aí pra vocês As câmeras aí Nos locais E daqui a pouco eu volto aí pra falar com vocês de novo Tá bom? Eu vou tá lá Do outro lado lá Esperando Do outro lado da rua Tá bom? E esperando lá Vou ficar algumas horas ali E eu vou adiantando o vídeo, né? Se não acontecer nada Eu vou adiantando aí pra vocês Pra não amarrar muito o vídeo Tá bom? Tchau Vamos lá. É pessoal, tô aqui dentro do meu carro, né? Tô aqui dentro da... Tô aqui na beirada da rua aqui, esperando ali as câmeras gravarem, né? Pra ver se capta alguma coisa. E vou dizer pra vocês, cara, já faz uma meia hora que eu tô aqui. Tô bem do ladinho da casa, né? Esse muro aqui já é a casa, já. É... Eu tô escutando alguma coisa aqui, cara. Tipo uns barulhos, assim. Alguma coisinha. Então, cara, eu tenho certeza aí que tá tendo manifestação, pessoal. Tá sinistro o negócio. Tô aqui, cara, só eu. Eu e Deus aqui sozinho nesse lugar. É complicado, cara. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Tomara que tá tendo manifestação lá, cara. Você pensou se eu gravo ali e fica todo esse tempo gravando lá e não capta nada? Meu Deus, eu vou ficar arrasado. Mas pelo barulho que eu escutei aqui, com certeza alguma coisa pegou. Eu escutei uns barulhinhos daqui. Pouca coisa, mas eu escutei. Eu escutei uns barulhos daqui. 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 Amém. Amém. É pessoal, voltei aí depois de mais um tempo. Cara, já se passou algumas horas, tá? Eu vou adiantar o vídeo aí pra vocês. E chegou a hora de eu ir lá buscar as câmeras, tá bom? Eu acho que já foi o suficiente. Muitas horas já se passou. Eu já tô entediado aqui dentro do carro. E eu vou deixar vocês aí com o resto. Das imagens que as câmeras gravou. Se gravou, né? Tomara que gravou, né? Deus o livre. Todo esse tempo aqui perdido. Aí não dá, né? Mas se você tá vendo esse vídeo aí, provavelmente captou alguma coisa. Porque se não captou nada, eu não vou nem postar o vídeo. Então se você tá vendo esse vídeo aí, com certeza captou muitas coisas, tá bom? Então é isso aí pessoal. Vou tá deixando vocês aí com o restinho aí das manifestações aí. Que as câmeras pegaram, tá? Eu tô ficando, eu fiquei aqui na frente da casa o tempo todo. Pra segurança das minhas câmeras, né? Aqui é uma casa que fica na cidade. Então tem indícios aí que vem gente lá vandalizar a casa, né? Pode ir algum andareiro ali acabar roubando minhas câmeras. Tem muita câmera lá. Então isso aí dá um valor absurdo de caro. Então pessoal, forte abraço. Encontro vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Fica aí com o restinho das imagens que captei aí nas câmeras paradas. E aí Tchau. 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 Tchau.